Olá pessoal, esse aqui é um pequeno vídeo de exemplo de como é que vocês vão fazer a folha de respostas. Temos aqui uma folha hipotética com a data de 10 de 5 de 1889, ou seja, do século retrasado. Eu vou passá-la bem devagarzinho para vocês terem uma ideia. Ela tem uma data de envio de 10 de 5 de 1889, vai ter um horário. Esse tópico 1 de avaliação, ele normalmente é copiado do programa do curso. Na área de resposta, no nosso caso aqui hipotético, desenvolvo uma resenha bibliográfica com pelo menos 3 artigos sobre o tema restauro. Eu incluo num PDF legível o mesmo texto escrito no corpo do presente e-mail. Que foi a hipotética resposta. O que isso significa? Aqui vocês vão preencher os integrantes do grupo, o líder, o número de matrícula, o turno e o curso. Nós só temos pessoas da museologia nesse semestre, mas nós tivemos outros que nós tivemos gente da arquivologia do turismo, tá? Então é importante que isso aqui seja digitado certinho. Então aqui, olha, início do texto e final do texto. Onde tem o texto de resposta ser inserido aqui, é onde você vai copiar e colar o seu texto nessa área. E aí, como anexo a esse e-mail, é que você vai colocar um arquivo PDF nas normas da BNT, com a capa, o texto, né? Com as citações e as referências no formato da BNT. E no final, você vai colocar a bibliografia também no formato da BNT. Oi, pessoal. Aqui é a Isis. E nesse vídeo, Thais e eu explicaremos o que é uma folha de resposta e como respondê-la. Este é um e-mail de folha de resposta hipotético, enviado pelo professor Marcelo, parecido com o que vocês receberão mais à frente no semestre para enviar em seus trabalhos. Dentro do e-mail, no tópico 1, estão explicitadas as diretrizes do trabalho e no tópico 2 está a área de resposta, a qual devemos preencher. Para enviar o seu trabalho de forma correta, basta responder este e-mail do professor e no corpo do e-mail de resposta, seguir os seguintes passos. Primeiro, preencher nome, matrícula, turnos e curso de cada aluno participante do grupo. Não se esqueçam de ressaltar quem é o líder do seu grupo. Depois, entre as áreas de início do texto e fim do texto, redigir o trabalho. É necessário incluir também a capa no corpo do e-mail, mesmo que o corpo do e-mail não preserve o formato da folha A4 impressa, que é o parâmetro da ABNT. Após o término do texto, é hora de anexar o trabalho em formato PDF. Lembrando que o trabalho deve apresentar capa, citações de artigos acadêmicos e referências bibliográficas, além de ter como número máximo 14.886 caracteres com espaços incluídos. Pessoal, a forma correta de responder o e-mail de respostas é esse e-mail achurado aqui em azul que a Isis respondeu, tá? Ou seja, eu mandei um e-mail com o título Folha Hipotética de Respostas da Prova e aí vai todo o título. É nesse e-mail que vocês têm que responder, tá? Eu pedi a Thaís para responder de forma errada. O que ela fez? Ela respondeu criando um outro e-mail, tá? Com o título diferente do que eu enviei. É claro, né? Essa não é a forma correta de vocês me enviarem a folha de respostas, tá bom? Pessoal, vamos ver como é que nós fazemos a contagem de palavras num documento do Word para Windows. Nós estamos vendo aqui, olha, onde tem o meu cursor, embaixo de documento 1 Word, tá? Estamos aqui no menu Revisão, temos aqui o ícone Contagem de Palavras. Contagem de Palavras, clicamos de novo, pronto. Aparece aqui uma caixa box com contagem de caracteres com espaços, que no caso, nesse exemplo hipotético, são de 168. E é desta forma que vocês enviarão para o professor a avaliação final de vocês. Bom trabalho e boa pesquisa! Bom trabalho e boa pesquisa! Sim, vamos lá! Obrigado.